Kids Choice Awards 2023, um sonho que virou realidade, não importa onde esteja, volte a curtir as melhores surpresas, volte a rir com as melhores piadas e volte a dançar com seus artistas favoritos. Kids Choice Awards 2023, a votação mais pegajosa já está aqui, reviva toda a emoção, amanhã, na Nickelodeon.